Muito bem pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Boa tarde a todos. Gente, vamos aqui trazer mais uma notícia boa em relação ao pagamento do Bolsa Família para esse mês de outubro. Novos beneficiários foram inseridos na folha de pagamento. Especificamente aqui, vou passar para vocês, o da Prefeitura de Juazeiro, Bahia. A Prefeitura de Juazeiro divulgou a lista de contemplados do mês de outubro. Então pessoal, vai ter mais pessoas aí recebendo pela primeira vez o programa Bolsa Família. A Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidades, que é a SEDES, divulgou a lista de contemplados do programa Bolsa Família para o mês de outubro de 2023. Para ter acesso ao benefício, as famílias contempladas devem se dirigir à Caixa Econômica Federal, de acordo com a tabela de relações do último dígito do NIS e as devitas datas de pagamento, junto ao documento oficial com foto, por exemplo, o do RG. Qualquer dúvida, a pessoa pode procurar a SEDES do Cade Único ou uma das cinco unidades do Centro de Referência em Assistência Social. Então pessoal, está liberada a lista de contemplados, especificamente aqui para o município de Juazeiro, Bahia, e você pode se dirigir até uma agência do CRAS, até um Centro de Referência em Assistência Social, um posto do Cade Único, para poder você verificar direitinho com relação à liberação do seu benefício. Tá certo? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, se inscrevam em nosso canal, se você tiver alguma dúvida, deixe registrado aqui abaixo no campo dos comentários. Até a próxima e fiquem com Deus!